Oi tubi tubi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser cuidados da noite, tá bom? E para começar eu vou retirar esse meu delineado e máscara com demaquilante Deep Clease Oiling da J.C., tá bom? Coloco dois pumps na minha mão e eu vou esfregando até ver que saiu totalmente. Aí depois de ter retirado fica linda, maravilhosa, só que não. Aí eu uso esse sabonete facial da Dove, ele é em espuminha, então é muito mais prático e eu tô gostando muito que ele não deixa a minha pele repuxando e eu estou adorando. E já com a pele limpa, saiu tudo o meu delineado e a máscara. E eu vou usar esse Kakushitu Tsuru Tsuru Kosuru Gero, é um geuzinho que retira a pele morta, tá? Eu gosto mais de concentrar na parte da nariz e na minha testa, que é a área que às vezes fica ressecada, fica soltando algumas pelinhas, mas também eu passo no rosto inteiro também, dando esses movimentos circulares. Aí vocês podem notarem que o geuzinho vai começando a ficar umas pelotinhas e depois de só lavar, estamos prontas. E para hidratar eu tô usando agora essa Nivea Soft, esse branquinho, que eu tô achando que ele tá dando mais resultado do que os outros cremes. No momento eu tô adorando usar esse daqui e depois fica com aquele cheirinho de gostódio de Nivea. E cuidado da minha pele da noite, praticamente isso. E eu uso também esse hidratante de coco na minha pele, que desincha as pernas. E eu uso também no meu braço, no meu corpo, pode ser usado aí no corpo inteiro. E depois também eu passo um olhinho no meu cabelo, que nesse dia não lavei o meu cabelo, então eu gosto de passar um olhinho. E depois de desembarassar todo o meu cabelo, eu uso esse óleo da L'Oreal, serve da tampa vermelhinha, que diz manter a cor da tintura por mais tempo e hidratar os fios ressecados. E agora eu vou hidratar os meus lábios com esse Tulip, esse Lip Balm, tá? Ele é bem cheirosinho, eu gosto muito dele, acho que ele hidrata bem até. E depois eu vou usar um creme para as mãos, esse daqui é da Ariel. Gente, como que esse creme é cheiroso! Eu amo, amo, amo esse cheirinho, tá bom? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, já pronta só para dormir, tá? Espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo vídeo!